Oi gente, tudo bem? Hoje é terça-feira e eu vou continuar postando aqui enquanto vocês curtirem bastante. Então se você tá gostando desse diário de cabelo, clica bastante aí no gostei pra mim saber e deixa sugestões de vídeos aqui pra mim fazer, tá bom? Então hoje é terça e essa é a realidade do meu cabelo. Eu sempre tô de coque porque eu não aguento ficar com calor, eu tenho muito cabelo, enfim. Mas agora eu vou sair, eu só vim na minha casa pra lavar roupa, fazer algumas coisas, mas já vou sair. Então vou dar uma arrumadinha, ó. Eu sempre deixo o cabelo assim no coque, tô olhando ali porque tá o espelho. E esse é o meu cabelo, ó. Hoje eu não fiz nada, não lavei nem penteei. Penteei ontem antes de dormir, então agora eu vou dar uma penteada. Vocês viram ontem que minha raiz tá grande, né? Então quando ele seca, ele seca bem baixinho. Porque como eu falei, eu penteio no banho e depois não mexo mais. Mas depois de eu dormir ele dá uma levantada. E agora com o coque também, ele dá um volume. Então aí eu jogo assim, penteio pro lado, pentei o ponto, dou uma jogada. E pra mim tá bom, gente. Eu saio assim mesmo, não tô nem aí. Mas já essa semana eu vou fazer a raiz do cabelo porque eu não tô aguentando. E aí eu tô passando essas pomadas assim, ó. Pomada finalizadora é cera. Cera finalizadora, essa daqui é da Muriel, Vita Capeli. Eu tinha ela há muito tempo e daí o cheiro é maravilhoso. Então eu tô usando nas pontas. Pego assim bem pouquinho, faço na mão e faço nas pontas. Ajuda a dar um brilho, ó. E deixo o cabelo perfumado no dia que eu não lavei. Mas amanhã eu vou fazer um negócio legal no cabelo. Então aguardem o vídeo de quarta-feira. E é isso, gente. Não vou fazer mais nada no cabelo hoje. Depois, antes de dormir, eu penteio. Pra não quebrar os fios porque eu tô sentindo bastante diferença. Quando eu penteio antes de dormir. E aí a gente joga assim, a parte lisa em cima da raiz. Pra ficar melhor. E aí, gente. Ai, que agulha. É assim mesmo, gente. Que eu arrumo o cabelo e joga pra lá e joga pra cá. E daí quando encaixa assim no rosto, que eu acho mais bonitinho. Tá bom. E agora eu vou lá que eu já tô super atrasada. Então é isso. Foi só isso que eu fiz no cabelo hoje. Não fiz nada, não lavei. Nada, nada, nada. Não sei se pode ver, tá até feio. Esse que era o assunto daquele vídeo da ansiedade pelo liso. Tem dia que o cabelo não tá perfeito. Por isso que eu falei que não existia perfeição. Então é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, clica aí bastante no gostei. Um beijo e até mais.